E claro né gente, e claro, já que vídeo sabadão, vídeo passada foi da Rave 4, vocês viram a Rave 4 aí Guilherme, como Alex falou, a teoria da Alex está mais correta que a minha tá? Não é que o cara colocou, porque a bobina é original, como tinha um vazamento muito grande na tampa de válvulas, o óleo entrou ali dentro, laciou a borracha e aumentou. E o mecânico, eu acho que ele foi um MacGyver do bem, e o mecânico foi e tirou ali, passou a vidrolante e colocou para parar a fuga de centelha, porque estava com falha. Eu não sei se foi antes ou depois de um burinho comprar o veículo, mas está ali, vamos ter que fazer o que Guilherme, ou trocar a bobina, que aí vai ter que pedir e tudo, ou fazer aquilo que a gente colocou, colocar uma outra borracha de um Corolla, que é bem mais justo ali, vai servir também, beleza? Aí no vídeo para um sábado, vocês vão ver a solução do problema, tranquilo? E da Verdurão, Guerreiros? Eu estou falando com o mecânico lá, ele não virou a bucha do este balanceador, e ele falou que não mexeu naquele tubinho lá do cilindro ali, que faz a pressão, que eu já mostrei em vídeo, inclusive, para vocês. Portanto, eu vou ter que comunicar ao Eduardo, que vamos ter que tirar o motor dela novamente, para a gente virar as buchas do este balanceador e ver se o ourinho do bloco está no lugar. Então, sábado que vem, vai ter um vídeo top de dica de motor de SW4, beleza? E a resolução do problema da RAV4. Show de bola? E claro, o Murilo Martins, eu estava aqui, ele ia passar e não ia falar o comentário dele. Ele falou assim, ó, boa tarde, então, tudo na paz? Eu queria agradecer a você e a toda a sua equipe, em especial a Alex, Everton e Gabriel, que tiveram muito, muito, mas muito trabalho também. Agradeço a todos os outros, Letícia, Nilde, Messias, Gênero, Gilson, Diogo e, claro, ao perito e mecânico, MIG. Que fiscalizou todo o serviço. Eu me divirto muito com o MIG e com os vídeos do BDA 4x4. Não tem como resumir em palavras, não tem como resumir com poucas palavras, então. Vou resumir assim, serviço Top Gun, nota 10, para, den, chic show, protocolo águia, o original, único, exclusivo, o melhor. Os Juninhos, os Geraldos, os Nanás, os Bores Bores, os Ebas, os Verdeiros, os Nozinhos, os Fáticos, piram com tanta qualidade. Ficam com raivinha, com inveja. Cá, 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 abraçando. Sensacional o comentário do Murilo, né? Sensacional, querido. Murilo, nota 10, cara. Eu acho que vou pegar o seu comentário aqui, vou até fazer um recorte, vou ficar na terça-feira. Tão legal com o seu comentário, tão legal. Vai virar corte para terça-feira, beleza? Tchau, beleza?